É um zumbi E eu creio Que eu Quero viver É um zumbi Desculpa menina, permita me ter acompanhado Pra tua casa sempre a porta não zumbi É porque me apaixonei Com esse teu regrado Que me leva a viajar Pensando que o mundo é tempo E só existem nossos dois Eu quero cuidar de ti E tu ser esperança Minha pequena Princesa Me aceita Como teu namorado Vou fazer-te feliz Por favor Por favor Dá na tua mão Me aceita Como teu namorado Por favor Dá na tua mão Me aceita Como teu namorado Por favor Por favor Por favor Eu te amarei Diante do Senhor E te amo E te amarei Farei de tudo Para te mostrar Que eu pertenço Por favor Por favor Por favor Dá na tua mão Me aceita Como teu namorado Por favor Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Por favor, dá-me a tua mão Me aceita como teu namorado Por favor, dá-me a tua mão Me aceita como teu namorado Dá-me a tua mão 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 A tua mão A tua mão A tua mão Dá-me a tua mão